Seguinte, ela já tá prontinha ali, vamos pra uma aula, adoro quando ela tá aqui. Doutora Paula Pires, que é endocrinologista, bem-vinda mais uma vez. Preparadíssima, referência na área. E eu falo porque eu conheço de perto esse trabalho. E hoje a gente vai passar pro público, né? A doutora vai contar aqui algumas informações sobre gordura no fígado, né? Esteatose hepática, que poucas pessoas sabem que estão relacionadas com algumas coisas que a gente tem aqui na nossa dinâmica, né doutora? Então, eu queria que você explicasse o que é o quadro e a gente já segue com as informações. É, foi legal você ter falado esteatose hepática. Tem gente que não sabe que isso significa gordura no fígado. Então, se no ultrassom tivesse nomezinho esteatose, é porque tem gordura no fígado. Certo. Carol, a gordura no fígado é uma condição muito interessante, que cada vez a gente vê mais. E ela sinaliza uma condição que ocorre no corpo inteiro. Se já tem gordura no fígado, quer dizer que o corpo está inflamado. Entendi. E aí, até na primeira caixinha, eu trouxe oito coisas que muitas pessoas não sabem sobre gordura no fígado. A primeira tá aqui, ó. Tem tudo a ver com o seu coração. É. Eu trouxe até meu coração no consultório, que é esse aqui que eu mostro para os pacientes. É como se o fígado fosse muito aparecido. Ele adora um selfie, uma foto. Então, qualquer ultrassom de abdômen já pega a gordura no fígado facilmente. Agora, o coração, não existe exame para ver gordura no coração. O coração mexe demais. Ele é tipo uma criança correndo que nunca quer tirar foto, nunca quer aparecer. Só que a gordura no fígado significa 100% das vezes que também tem gordura no coração. E é o que muita gente não sabe, acha assim, ah, é só uma gordurinha no fígado. Entendi. Ainda mais quando tá leve. Você já viu que tem os graus, né? Leve, moderado. Isso eu queria que você contasse também nesse início. E aí, muita gente, ah, mas tá leve. Não quer dizer muita coisa. Quer dizer sim. A gordura, se ela estiver lá no fígado, significa que ela também tá nas artérias, no coração. E que se a gente não cuidar, a tendência é que isso vá progredindo. E vai aumentando. E vai aumentando. Agora, doutora, eu já aproveito para te fazer essa pergunta no início. A gente sabe que mudanças de hábitos, né, e alimentação e etc. Podem, então, mudar o quadro dessa estetose hepática. E, naturalmente, mudar o quadro, então, dessa condição do coração também? Também. A maior causa de morte em pessoas que têm gordura no fígado é doença cardíaca. Entendi. Então, se você consegue, às vezes, perder um pouco de peso, fazer exercício, comer melhor, e a gordura no fígado some, sai, pode ter certeza que o seu risco de doença cardíaca diminuiu muito. Que coisa. Boa notícia, hein, gente? É. Não tem coisa que depende da gente mesmo. É, exatamente. Vamos para a segunda caixinha, que essa informação também é bem importante. Deixa eu vir aqui para ler para vocês. Quem tem diabetes tem que ter cuidado redobrado. Por quê, doutora? 80% das pessoas que têm diabetes têm gordura no fígado. Então, todo paciente com diabetes deve, sim, fazer outra som de abdômen e avaliar isso, tá? Essas condições, na verdade, elas nascem juntas. O diabetes tipo 2 e a gordura no fígado vem da resistência à insulina, que a gente conversa muito aqui, né? Entendi. É, elas estão ligadas, então, por isso que quase todo paciente com diabetes tem gordura no fígado. E qual que é o problema? No diabetes, ela é mais grave. Mesmo sendo leve, ela inflama mais. Tá. E aí vai mais para o coração, dá aumento de colesterol, piora o diabetes e o diabetes piora a gordura. Porque o problema da gordura, Carol, não é só a gordura em si, é que ela acaba inflamando e liberando um monte de substância perigosa. Entendi, para o corpo todo. Para o corpo todo. Só que, doutora, você citou aí a questão de resistência insulínica, que eu acho importante a gente retomar. Então, quando a gente fala do acúmulo dessa gordura no fígado, a gente está falando do quê? De um paciente que está engordando, de um paciente que tem picos de insulina. Como é que é isso, né? O que forma, então, essa gordura? Tem pessoas que engordam mais externamente, mais nos braços, nas pernas. Tem pessoas que engordam mais nessa região central, que é a que mais tem a gordura no fígado. É porque a gordura vai para os órgãos, que a gente chama de gordura visceral, né? Ok. E isso, naturalmente, é muito causado pelos picos de glicemia. Quando a pessoa come muito carboidrato. Tanto que muita gente acha que quem dá gordura no fígado é comer muita gordura. Mas não. Quem dá mais gordura no fígado é comer muito carboidrato. Desses carboidratos simples, né? Tá, açúcar. Açúcar, excesso de doce, excesso de coisa de padaria. Não um docinho ou outro, mas o excesso. E quando isso engorda, esse excesso de carboidrato vira gordura no fígado. Por isso que vai muito junto, diabetes e gordura no fígado. Entendi. Que a causa é a mesma. A causa é a mesma. Tá, e vamos para a próxima caixinha. Daqui a pouquinho tem perguntinhas no público. Aproveitem no arroba você bonita TV. Olha lá, já estou indo na ordem aqui. Tem um exame melhor que o ultrassom para avaliar o fígado. A gente está muito acostumado com o ultrassom, venóis teatose, né? Mas tem um exame que cada vez ele é mais disponível. Hoje já tem qualquer laboratório que chama elastografia. Tá. Mas muita gente nunca ouviu falar. É um tipo ultrassom, faz rapidinho com aquela... Como que chama? Com aquela sonda, né? Tá. Do ultrassom, muito parecido. Que passa o gelzinho. Que passa o gelzinho. É a mesma coisa, aquele gel. E ela avalia, além da gordura, ela avalia se o fígado está duro. Qual que é o maior problema da esteatose. Lembra que eu falei que é a inflamação? Aham. Essa inflamação causa fibrose. Tá. Fibrose é fígado duro. Aham. E esse fígado duro, igual infarto do coração, né? Quando o coração morre e fica duro. Aqui é a mesma coisa. E é essa fibrose que causa problema no futuro. Aham. O ultrassom não vê a dureza do fígado. Tá. Por isso que muita gente fica nessa, ah, é só uma esteatose. Aquela gordurinha que está há 10 anos lá. E essa elastografia, além de ver a gordura, ela fala se o fígado está duro. Se o fígado está duro, Carol, já é como se fosse uma emergência médica. Tá. Tem que melhorar. Deve ter grau, então. Tem grau. Dessa, né, condição. É. Mas é muito comum. E só olhando o ultrassom, a gente não sabe que o fígado está duro. Entendi. A gente tem algumas suspeitas, mas não dá pra saber. Vendo que o fígado está duro, o que que eu vejo? Meus pacientes topam mudar mais, porque aí já dá uma assustada. Entendi. Porque é sério, é grave. É sério, é grave. Não adianta deixar pra lá. É. E não tem muito remédio. É o que você falou, é mudança de estilo de vida. Não tem muito remédio pra gordura no fígado, infelizmente. É emagrecimento. É emagrecimento. Ou seja, emagrecimento vem da soma. E de uma melhora alimentar, exercício físico, tudo o que a gente sempre fala aqui, né? Mas não tem... Ah, tem um remédio específico pra gordura no fígado? Não. Tem remédio pra emagrecer. Tem remédio pra controlar a vontade doce. Mas específico, tipo que dissolve a gordura, isso não existe. Não existe, gente. E aí, já abrindo a próxima caixinha, eu te pergunto, se a gente relacionar um pouquinho as queixas e os sintomas, no início a gordura no fígado, ela não demonstra muita coisa? Nem no final, viu, Carol? Nem no final? Ela, assim, é muito difícil de dar sintoma. Por isso que tem gente que fica 10 anos com gordura no fígado e nem sabe. Que coisa. Ela só vai dar sintoma realmente em casos muito avançados, graves, que aí a pessoa já tá até com uma cirrose. Entendi. Mas antes disso, a gente perdeu a oportunidade de salvar esse fígado. Agora, essa caixinha fala sobre álcool, né, Paulinha? Que não existe nível de álcool seguro, né? Os ginecologistas dizem isso muito durante a gravidez, então não é um pouquinho... Não existe, não tem nível. O que que acontece? A OMS, a gente já sabe que tem aquela recomendação. Pra homens, duas doses por dia. Pra mulheres, uma dose por dia. Mas o que que as pessoas interpretam mal, essas orientações? Porque uma coisa é o álcool pra uma pessoa muito saudável, que faz exercício, que come bem, que é magra. Outra coisa é a pessoa que além de ser acima do peso, comer mal, ela ainda coloca o álcool. Eu entendi. Entendeu? É muito calórico e engorda. Se a pessoa tem gordura no fígado, principalmente se o fígado tá inflamado, qualquer gota de álcool vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Então, realmente, não é indicado. E dá pra ter um quadro parecido, sem, então, o consumo de muito carboidrato e muita gordura, mas com muito consumo de álcool. É, pode. Pode acontecer também. Pode, pode. Ainda mais se esse álcool engordar, porque o álcool engorda algumas pessoas, né? Entendi. Então, a pessoa tá ligada ao emagrecimento. A gordura visceral. Não é assim, a todo mundo que bebe vai ter gordura no fígado? Não. Se a pessoa bebe, mas todos os outros pilares de um estilo de vida é adequado, ela é magra, faz muito exercício, come muito bem e também não exagera, provavelmente isso aí não vai ter muito efeito. Mas aqui é pra aquela pessoa que já tem aquele fígado inflamado. Aí não tem dose de álcool segura mesmo. Qualquer gota vai piorar. Vai piorar. Tá aí, gente. Vamos pra próxima caixinha. Daqui a pouquinho tem perguntinhas no público, né? No arroba vocêbonitatv. Aproveitem. Estamos ao vivo com essa aula maravilhosa de doutora Paula Pires. Olha lá. Próxima caixinha. Tomar café pode ajudar. Essa eu não esperava. Só pra não falar só coisas ruins, né? Com certeza. Eu trouxe uma coisa boa. A ciência tem visto que a cafeína, por ser antioxidante, pode reduzir a inflamação da gordura do fígado. Olha. E é até indicado tomar café nesses casos. Só que ainda não se sabe qual a dose, a quantidade. Tem estudos que fazem com café expresso, tem estudos que fazem com coado. Então, a gente não tem certeza de como fazer isso. Mas assim, dois a três cafezinhos por dia, pra quem tem gordura no fígado inflamada, pode ajudar a desinflamar. É só não colocar açúcar. Exatamente. É o cafezinho. É café sem açúcar. Sem açúcar. Então, adoçante, doutora, o que tem de estudos falando de adoçante? Porque quando... Ai, eu preciso fazer essa pergunta. Eu vou deixar essa pergunta então, tá? Eu posso voltar aqui só pra falar de adoçante? Porque eu leio muito sobre o assunto, você sabe, eu gosto de me preparar muito pras entrevistas e de fato, toda vez que a gente tá colocando na boca um palavra, né, algo que é doce, mas que não é açúcar, então o adoçante, ele também manda um recado pro cérebro que tá entrando ali algo com sabor doce. Então, ele não tem caloria. Mas e nessa história toda de insulina? O que que eu posso falar, Carol? Não existe nenhum milagre, nem o adoçante é livre das suas complicações. Tudo que a gente puder, com moderação, se antes você usava 10 gotinhas de adoçante, tenta usar 5, que a gente também vai acostumando com o gosto um pouco mais amargo. Quem puder, devagarinho, diminuindo, até o adoçante não é lá esses milagres que a gente achava, né? Perfeito. Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, aproveita, hein? Olha lá. Dê, obrigada, um beijo pra você. Todo obeso ou que está com sobrepeso, tem gordura no fígado? É o que a gente vai saber daqui a pouquinho com o Paula Pires. De volta com o nosso Você Bonita, falando sobre gordura no fígado com o endocrinologista doutora Paula Pires. Deixamos essa perguntinha que a doutora já vai comentar junto com a próxima caixinha. Da Denise, todo obeso ou que está com sobrepeso, tem gordura no fígado, doutora? Eu amei essa pergunta. Não, a grande maioria. Posso dizer, sei lá, uns 85%, 90%. Mas, curiosamente, tem pacientes que são bem acima do peso, mas que acumulam mais gordura subcutânea. Entendi. Até olhando, parece que a pessoa é mais até do que outras pessoas que só tem a barriguinha. Mas, muitas vezes, essa gordura não vai pro fígado. Não vai pro fígado. Mas é raro, tá, gente? A maioria das pessoas com obesidade tem gordura no fígado. E aí, a gente abriu essa caixinha, vou pedir pros meninos mostrarem, dá gordura saturada. Então, cuidado com gordura saturada. Então, além do excesso de carboidrato, também tem a gordura? É, e a saturada, principalmente, porque ela é inflamatória. Quem faz a gordura no fígado, normalmente, é o carboidrato. Mas a gordura saturada, por exemplo, carne gorda, excesso de manteiga, creme de leite, queijo amarelo, essas coisas, né, Carol? Então, o fígado inflama um fígado que já tá gordo. Então, o fígado tá gordinho, mas ele tá lá quietinho. E a gordura saturada vem e inflama. E a inflamação faz ele ficar duro. Entendi. E aí, entra. Ela pode, né? Eu vou, então, só ler pro pessoal de casa pra gente explicar as últimas caixinhas, pra gente tirar dúvidas do público. Hepatite C pode estar por trás? Todo adulto deve fazer sorologia de hepatite, tá? C e B. Por quê? Às vezes, a gordura é causada pela hepatite. E a gente fica achando que a alimentação, que falta de exercício, quando vai ver, tem uma hepatite por trás. Então, nos meus pacientes que têm gordura no fígado e mostram algum sinal de inflamação, tem alguns exames, como sorologias, que eu peço. Tá. Você tem que tirar... Tirar algum outro fator que pode causar gordura no fígado. Não é só alimentação. Perfeito. E no final, a última aqui, falando a respeito de testosterona, que em homens pode cair. Isso, eu acho que é um dos fatores de maior motivação pro homem mudar. Olha lá, gente. Que perigoso. É. O que que acontece? Gordura no fígado pode ser tóxica pro testículo, que é o órgão reprodutor do homem que produz a testosterona. Tá. E aí, faz a testosterona cair. E aí, pode dar impotência, falta de desejo sexual. Olha só. Então, quem tem gordura no fígado tem menores níveis de testosterona. Tá. E a gente também não sabia. Agora, mais perguntinha do público. Dá tempo. Vamos. Uma atrás da outra, hein? Eliana, obrigada. Um beijo pra você. Na menopausa, acumulamos gordura no fígado? Sim, com certeza. A queda do estrógeno, do hormônio feminino na menopausa, faz com que a gordura se redistribua. E ela vai mais pros órgãos. Ela vira mais gordura visceral. Toda mulher na menopausa sente, não sente? Que a gordura que antes era mais na coxa, nos braços, ela vem muito mais pra barriga. Entendi. E aí, aumenta, sim, o risco de gordura no fígado. Então, é o momento de estar mais focada ainda. É. Próxima perguntinha. Marinette, obrigada. Gordura no fígado pode dar nódulo hepático? Uma das maiores causas de câncer no fígado é gordura no fígado. Então, claro que é mais raro. Mas é o estágio terminal. É a gordura, inflama, dá fibrose. Essa fibrose pode virar um nódulo, que pode virar um câncer. E que não se esqueçam da primeira caixinha, segunda caixinha, que também tem um problema no coração. É. Então, ficam duas situações ali um pouco graves, né? É. No contexto. E o problema, Carol, é que as pessoas às vezes ficam 30 anos da vida com gordura no fígado, achando que é só uma gordurinha. Entendi. E aí, 30 anos depois, não é uma coisa rápida, mas 30 anos depois pode ser uma das causas de câncer de fígado. Tá certo. Doutora, vou colocar mais uma perguntinha e a gente vai encerrar falando, então, do prato do brasileiro, hein, gente? Ela vai dar a dica. Gustavo, obrigada, um beijo. E enxaqueca pode ser causada pelo fígado? Normalmente, não. Mas, claro que em casos mais avançados, a pessoa pode ter, pela inflamação, dores. Mas, normalmente, não. Normalmente, não dá sintoma. Não dá sintoma. E essa que é a questão. Mas é fácil de descobrir, de diagnosticar, como você falou, né, doutora? Agora, assim, como a gente tá falando de algo que é extremamente importante e tem aí a questão da gravidade que a doutora já colocou, vamos pensar na dieta do brasileiro que come, vai, um pãozinho com manteiga, um café com açúcar, o suco de laranja. Como é que, então, a gente falaria de um dia saudável pro fígado? Ó, bem simples, bem simples. Você já colocara em prática amanhã. Então, pega o pãozinho francês, tenta trocar pelo pão integral. Se não der, corta metade do pão, coloca um ovinho, que aí é mais proteína, né, diminui a manteiga e troca o suco de laranja, que é muito carboidrato, por água ou um cafezinho com leite, pouquinho de leite. Pouquinho de leite. Se for desnatado, melhor. Sem açúcar. Sem açúcar, né, tira, corta açúcar. Aí, de lanche, Carol, um iogurte. Ah, gostoso, proteico. Um iogurte ou uma fruta, por exemplo, uma maçã, uma pera, com casca é até melhor porque tem fibra. Certo. Mas tem gente que vai comer de lanche o quê? Um biscoito. Já comeu o pão, aí vai um biscoito. Um biscoito cheio de gordura sacrada. Cheio de gordura, ou um doce, né? Então, não. Almoço, almoço e jantar. Como que muita gente faz aqui no Brasil? É um pratão de arroz com feijão e uma carnona, né, bem grandona. É, e farofa. E farofa. Não, gente, pega o prato, divide ele na metade. Metade desse prato tem que ser vegetais, legumes e salada. Metade. Aí, pega a mão de vocês e fecha. O tamanho da carne é o tamanho da palma da tua mão fechada, o tamanho do arroz é mais uma da palma e o feijão, isso na outra metade. Na outra metade. Então, você coloca arroz, mais ou menos esse tamanho, feijão, mais ou menos esse tamanho e uma carne desse tamanho. Tá. E não o pratão todo de arroz. E se ficar com fome, come um pouquinho mais de salada e de legumes. Exatamente. E se tiver macarrão, o macarrão vem no lugar do arroz. Porque o que as pessoas fazem? É um pratão de macarronada. Não. Metade do prato é salada e a mãozinha de macarrão. Tudo pode, mas é de que tenha um controle das quantidades. Uma proporção das quantidades, é. É, até porque... E quando a gente fala de gordura, também não exagerar muito, né, no preparo de colocar muita gordura. É, pouco óleo, panela antiaderente, dá pra fazer, né, só ir reduzindo. Gente, se tem um bolo que pede uma xícara de açúcar, coloca metade. O que reduzir é vantagem. O que reduzir é vantagem e a receita fica boa. E isso é o que tá diretamente ligado, claro, então, a conclusão aí pras pessoas diminuírem gordura no fígado. É. Mudança de hábitos. É isso, né, doutora? É isso. Vou te agradecer, agradecer a todo mundo que mandou mensagem. É claro que a doutora volta. Adoramos sempre, né, ouvi-la e saber mais a respeito desses assuntos. Quero agradecer a audiência de vocês, mas vai lá no Instagram, que lá tem muito mais. Arroba doutora, abreviado, Paula Pires. Arroba doutora, abreviado, Paula Pires. Ela que é endocrinologista e sempre que venha o Você Bonita Arrasa. Obrigada, viu, doutora? Se você puder ficar umas perguntinhas lá, o público adora aí. Eu vou responder. É, essa gentileza de responder por lá. Obrigada. Um beijo mais uma vez. Sempre um prazer ter você aqui, viu? Agora, gente, fica com mulheres. A gente volta amanhã, uma da tarde. Começamos bem a semana, hein, meninos? Obrigada. Beijo, beijo até amanhã. Tchau.